Como aumentar a eficiência e a qualidade de uma oficina ao mesmo tempo? Com o Bosch Connected Repair, o Marco tornou a sua oficina numa oficina conectada. Uma oficina onde a informação é difundida de forma rápida e fica imediatamente disponível em todos os dispositivos e para todos os técnicos. Cada dispositivo é configurado para cada veículo pronto para ser intervencionado. As análises são claras e concisas. As instruções precisas, garantindo que todas as intervenções sejam mais rápidas e menos propensas a erros. Para o Marco, isto significa que a sua equipa economiza mais tempo em cada carro, permitindo um maior número de intervenções a cada dia. Armazenamento central de informações e de resultados de testes estão sempre à disposição do Marco. Permitindo partilhar informações de forma transparente com os seus clientes e de expor de mais tempo para si próprio. Este é o Marco e esta é a sua oficina conectada Bosch.